Ontem de tarde nós fomos surpreendidos por um anúncio um tanto quanto interessante e inusitado da Dignitas, né? E eu posso dizer com segurança que foi um dos melhores anúncios de contratação que eu já vi uma equipe fazer, tá? Foi bem legal as meninas lá da Dignitas que estão aprendendo a falar em português, chamaram o Get Right to Forest pra participar, a Falenzão e tal. Para então chegarmos no anúncio da Shouliana sendo a nova jogadora de CSGO da Dignitas Female, né? E assim, rapaziada, tirando essa parte do anúncio e tal, foi bem interessante. Mas na mesma hora que eu vi esse anúncio, rapaziada, veio várias e várias dúvidas na minha cabeça, porque, mano, nada faz sentido nessa contratação. E no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês o porquê que eu acho isso, tá? Esse vídeo tá sendo patrocinado pelo Offskins, um site novo de abertura de caixa sensacional, rapaziada, que dá um profit muito foda. Logo no site com a Steam, após isso, vem aqui em Daily Free e já testa a sua sorte pra ganhar um bônus diário. E pra depositar, você pode usar suas skins, cartão de crédito ou Bitcoin e utiliza o cupom GUS pra ganhar aí 10% de bônus no seu depósito, rapaziada. Boa sorte! E, rapaziada, não deixe de participar do sorteio da M9 que eu tô fazendo em parceria com o pessoal lá do Offskins. Pra participar, basta entrar aí no formulário, utilizar o cupom do GUS lá no site pra fazer o seu depósito, que você vai tá concorrendo. Demorou? Bora pro vídeo! Showliana, pra quem não conhece, né, eu duvido, mas pra quem não conhece, ela é uma das pro players mais famosas que tem no cenário feminino de CSGO. Ela sempre teve presente em todas as lineups de CS femininas que dominaram. Os times que ela participou sempre tinham o status de melhor time feminino do Brasil. Jogou na Cade, jogou na Optic Gaming, jogou na PEN, sabe? Então, realmente, cara, aquelas meninas eram muito boas, mano. Eu lembro até hoje a lineup. Showliana, PAN, Cami, Bizinha e a Gabs. Então, sabe, elas eram realmente muito boas. Só que aí, né, depois que a Cami saiu, o time nunca mais conseguiu se reencontrar daquele jeito mesmo. E depois que elas perderam aquele qualify da Girl Gaming lá de Dubai pra NTZ, o time acabou se desfazendo mesmo, né? Mas aí que vem o primeiro problema pra mim, rapaziada. O primeiro motivo, assim, que eu queria ressaltar de tudo isso, rapaziada, era a aposentadoria da Show, né? Ela tinha se aposentado uma vez, aí ela voltou pra jogar. E aí, recentemente, foi esse ano, se eu não me engano, foi quando a PEN dispensou o time todo feminino dela. E ela manteve a Show como influenciadora da marca, né? Ela estava trabalhando com isso e tudo mais. E aí, quando eu vi o anúncio, cara, eu falei, ué, mas como assim? Ela não tinha se aposentado, tal, etc? E foi a primeira coisa que me pegou, rapaziada. Bom, ela disse em entrevista pra Sport TV que, realmente, ela tinha se aposentado, estava de boa fazendo os trampos pra PEN e tudo mais. Mas ela viu isso como uma grande oportunidade da carreira dela como jogadora, dar uma revitalizada, ela reviver a carreira. Ela sempre teve o sonho de vencer ali o Mundial e tal, etc. Então, realmente, ali, se fez justificado a decisão dela de voltar, eu achei bacana e tal. E aí, tudo bem, passamos isso daí. Mas aí surgiu mais uma dúvida na minha cabeça, né? Ela ia jogar CS ou Valorant? Porque ela já tinha mesmo jogado alguns campeonatos de Valorant. O time de Dadignitas, eu tinha visto um anúncio e tal, que o time de feminino estava jogando Valorant e tudo mais. E agora, cara, ficou claro que eles vão jogar CS e Valorant. Elas vão dividir o tempo delas entre os dois jogos, cara. Eu não sei como é que isso vai funcionar, eu não sei se isso tem como funcionar realmente na prática, tá ligado? Elas têm um campeonato pra jogar de Valorant agora em setembro e tal. A própria Show falou em entrevista que possivelmente ela vai ter que jogar lagada aqui do Brasil. E se ela ficar muito lagada, elas vão ter que usar uma complete e tal. Então, tudo isso ainda pra mim não faz muito sentido, cara. A gente tem que ver como é que isso realmente vai funcionar dentro do servidor, tá ligado? Porque elas ficarem divididas o tempo delas entre os dois jogos, não vai acarretar em falta de desempenho nos dois jogos. Porque, para pensar comigo, elas vão ter que dividir o tempo delas entre o CS e o Valorant e vão ficar treinando os dois jogos, né? É muito mais coisa pra você ter que processar na sua cabeça, táticas, etc. Sabe? Pra ficar dividindo ali e tudo mais. Realmente é uma parada um pouco mais complicada que eu não sei se isso vai dar certo, tá ligado? Eu não sei se isso aí vai funcionar e tudo mais. Eu nunca vi isso rolar dentro do cenário competitivo. Já vi players migrarem, muitos players migraram de CS pra Valorant, mas é a primeira vez que eu vejo um time funcionando nos dois jogos. E vamos ver, cara, se isso realmente tem como ir pra frente, tá ligado? E por último, a coisa que mais me deixou ali com pensamentos a respeito dessa contratação é Por que a Shuliana, tá ligado? Ela é uma player que já tinha até se aposentado e tudo mais. E, mano, tinha tantos outros nomes bacanas no nosso cenário, cara, que dá pra gente falar. Mais novas, com mais habilidade, na minha opinião. Ó, mano, só de falar aqui pra vocês, já vem Bizinha, Kami, Goddess, AMD. Todas elas, pra mim, cara, tem mais skill que a Shuliana pra mostrar, tá ligado? A própria Shul falou em entrevista lá no Sport TV que ela já tinha sido testada pelo pessoal da Dignitas no passado duas vezes E agora elas vinham treinando novamente e tal. E aí elas optaram por chamar ela, cara. Mas, por que elas não optaram por fazer teste com outras jogadoras aqui do Brasil, tá ligado? O mercado tá tão abrangente, tá ligado? Eu acho que isso tinha que ser levado em consideração, tá ligado? O time da Dignitas, atualmente, cara, é o melhor time de CS feminino mundial. Elas ganharam a última edição do IEM Katowice, que teve. E eu acredito que se elas queriam continuar mantendo esse posto, com certeza tem outros nomes mais interessantes que elas poderiam contratar, entendeu? Então, cara, é uma parada que me pega muito, sabe? Tinha tantos outros nomes bacanas que elas podiam abordar. Pra mim, quem encaixaria com uma luva nesse time é a Bizinha. A Bizinha, pra mim, é a melhor jogadora de CS do Brasil. Ela dá muita, muita bala. Ela poderia entrar tranquilamente em qualquer time de CS masculino aí, sabe? Ela é realmente muito boa. Acho que ela encaixaria muito bem nesse time da Dignitas. Eu não sei como é que são os bastidores. Eu não sei se elas chegaram a treinar com a Bizinha e tudo mais. Mas eu acho que ela seria uma player mais interessante pra entrar, não a Show Liana, né? Tudo bem que a Show, cara, ela tem várias coisas ali que influenciam a contratação dela. Ela é realmente muito grande em questão de números. Ela tem bastante gente seguindo ela nas redes sociais, tal. Ela é uma jogadora que tem, sim, uma skill. Então, essas coisas contam. Mas não é, pra mim, a melhor jogadora que tem, cara. Além do fato dela estar aposentada, né? Estava, pelo menos, aposentada. Ela também já tem uma idade um pouco avançada, né? Ela tem 27 anos já. E outras jogadoras que são bem mais novas, com mais skill, sabe? Então, o mercado ali é bem grande. E não tem só o Brasil, cara. Tinha gente lá no próprio Estados Unidos mesmo, sabe? Então, esse, pra mim, são as coisas que pegam, pra mim, que fazem me questionar essa contratação, tá? Mas, assim, clã, embora eu ache que ela não seja a melhor opção, se o time da Dignitas quer ela, é porque eles acharam ela a melhor opção. Então, por mais que eu tenha aqui a minha opinião, a decisão final é das meninas. Então, se elas quiseram a Show, é porque ela foi a melhor opção na visão delas. Então, aqui, realmente, é só a minha opinião a respeito da situação toda. Mas aí, você me fala, ah, então, você não gostou da contratação? Não, rapaziada. Eu achei muito da hora, tá ligado? Porque isso vai abrangir muito os olhares pro cenário competitivo de CS feminino aqui no Brasil, cara. Que, atualmente, ele tá numa queda muito grande. São pouquíssimos times que ainda atuam com lineups femininas. Eu acredito que isso possa servir pra dar uma amadurecida nesse cenário que precisa pra caramba, tá ligado? Com certeza, pra Show, isso vai ser sensacional. Eu vejo ela atuando de uma maneira legal nesse time da Dignitas. Como eu já falei, tanto dentro ou fora do server, ela tem redes sociais bem grandes ativas. Então, tudo isso vai, com certeza, dar um up bem bacana. Além do fato do Taco estar morando nos Estados Unidos, né? Pra quem não sabe, o Taco e a Show namoram faz bastante tempo já. Ela mesma disse em entrevista lá pra Sport TV que o Taco estar morando lá fora deu uma influenciada, mas não foi o que fez ela decidir isso, né? Ela mesma falou que é o sonho dela poder jogar num time grande desse, ser campeões de mundiais. Então, acho que essa é a grande oportunidade que ela precisava. Então, por causa disso, eu acho bem bacana. Eu fico feliz com essa contratação, com ela jogando na Dignitas. E eu, particularmente, sou bem fã da Dignitas, tá ligado? Então, tudo isso ali influencia bastante. Eu sempre torci bastante pro time da Dignitas. Eu vou continuar torcendo, tá ligado? Mas, como eu já falei pra vocês, no pesar ali, rapaziada, no conjunto todo da obra, eu acho que existem outras jogadoras que poderiam fazer essa entrada na Dignitas e, com certeza, iriam desempenhar muito, muito bem. Imagina que da hora ver a Bizinha num time grande igual esse internacional, sabe? Putz, ela merecia muito. Eu sei que atualmente ela joga na Fúria, um dos poucos times que ainda estão bem ativos aqui no Brasil de CSGO. Mas, mano, imagina que da hora a Bizinha num time grande internacional, cara. Putz, eu ia gostar pra caramba mesmo, tá? Então, pra gente concluir aqui essa conversa, vamos lá, rapaziada. Eu gostei, sim, da contratação. Como eu já falei pra vocês, tem seus pontos positivos. Embora eu acredito que tenha outras opções no cenário. E também a questão do CS Valorant é também uma coisa que pega muito pra mim, tá ligado? Eu quero muito saber como elas vão dividir esse tempo delas direitinho entre os dois jogos. Se isso realmente vai funcionar, cara. É uma coisa, como eu já falei pra vocês, que eu nunca vi alguém fazer. E que eu tô bem curioso pra ver como é que isso vai funcionar, sabe? Se um jogo não vai influenciar no outro. Porque quando você tem que dividir muito, muito o seu tempo, cara, você acaba não fazendo os dois trabalhos com perfeição. Você tem que ter o dobro da sua atenção e do seu empenho pra tudo dar certo. Então, eu acho que é isso, tá? Pra gente finalizar esse assunto, essa é a minha opinião. Comentem aí embaixo a opinião de vocês, rapaziada. Eu vou gostar bastante de ler aí, tá? Se você gostou aqui do conteúdo, não esquece de dar aquele like pra mim aqui embaixo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E nós nos vemos no próximo vídeo. É nóis, rapaziada. Valeu, falou e fui.